Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje mais uma adenda para o nosso Misty World, o nosso mundo nubuloso sempre a bombar pessoal. E o que me traz aqui hoje, mais um boss. Ainda há pouco nós vimos o morcego com cara de porco, ficamos a saber onde é que ele fica, onde é que ele mora, não é? E agora pessoal, vamos conhecer outro boss. Qual vai ser? Vai ser a árvore milenar, a árvore de milenar. Não sei como é que vão traduzir aqui, honestamente, vamos ver, mas basicamente é o rei árvore milenar, ou o rei de ria de árvore milenar, nem sei como é que vai ser traduzido, honestamente. Portanto, eu não quero me antecipar muito, nem sei como é que está traduzido, porque eu também nunca matei aqui neste servidor, acho eu. Ah, a gente já matei já, por acaso já matei, mas na altura não estava traduzido, era milenar, era milenar, diria, dryad, three king, assim, uma coisa parecida em inglês, não estava traduzido ainda para português, mas pronto, honestamente, não sei como é que estará traduzido. Vamos entrar. Onde é que eu estou, pessoal? Estou aqui, numa ação da senhora da cidade, estou aqui na cidade de Porto Soljá. Portanto, é a partir daqui que nós vamos fazer o caminho. Onde é que eu vou, pessoal? Eu vou... Sair pela cidade norte da cidade. Aqui eu saí da menção. Por norte, agora eu vou sair pela parte norte da cidade. Estrada norte. E vou andar até onde me disser um cruzamento. Sair pela parte norte da cidade de Porto Soljá. Acabou ele. Árvore milenar, será? Não está a ser bem. Vamos até para... Cruzamento leste em forma de T. Aqui, pessoal, nós vamos tudo para leste. Como é que parece este cruzamento em leste com forma de T? Sempre que diz isto, pessoal, significa que continua... Quando diz cruzamento em leste fora de T, se nós tivermos ali de sul, significa que temos que sair para norte e temos que sair para leste. Neste caso, quis ir para leste. Vai-me aparecer aqui a aldeia... A vila que fica à parte de leste. Vila do Infenho, no Antigo. Como é que está aqui, temos de saber? Vila Arjada, que engraçado, a partir de São Paulo de Vila do Vila. Vila Arjada, agora que se chama, Antigo Vila do Infenho, onde tem aquela, aqui, a Conanda de São Paulo de Vila do Infenho, onde estão entre 20 e 30 para a missão para vocês fazerem aqui para ir para ir para o somido. Vamos continuar aqui pelo centro da vila Arjada. Vamos ir pela saída leste agora. E vou continuar para o centro leste. E aqui temos uma saída para a floresta Fred. Vamos andar sempre para leste. Entramos na floresta Fred. Estamos na floresta Fred. Estão aqui, pessoal. Vocês, quando entram aqui, estão no canto sudoeste da floresta. A casa onde aparece este bosse fica à direita de tudo, na parte leste de tudo. E o bosse aparece justamente na parte sudeste do mapa. Portanto, se eu entrei aqui para a parte sudoeste, eu só tenho que andar sempre para leste. Ou seja, não faço tudo mal nenhuma. Ando sempre para leste. Pessoal, não me querendo repetir em relação ao tutorial anterior, mas sempre repetindo-me, volto a dizer, eu acho que este bosse é de nível 25 ou 30. Eu acho que é 25, não estou bem certo. Ou é 25 ou 30. Portanto, se vocês vierem a nível 25 ou 30 e não tem um fóssil ali acima do 9, não venham sozinhos, venham em equipa. E mesmo que estejam furtões, pessoal, venham sempre em equipa. Nunca venham sozinhos em fóssils. Vocês partilham, fazem com que várias pessoas ganhem. Este jogo é fantástico. Porque é nisso, é nessa partilha, é muito mais interessante vocês fazerem isto em equipa. Vocês estão a dizer, é, mas tu não estás a fazer em equipa. Porque eu só estou aqui a demonstrar como funciona aqui o jogo. Não estou... Portanto, eu não estou aqui, pessoal, a fazer mesmo uma coisa. Estou a mostrar onde aparece o nome de bosses e como é que aparece. Portanto, vocês, quando vierem, venham sempre em equipa, pessoal. Se ele for nível 25, como eu desconfio, vocês, a partir do nível 35, já não vão receber recompensa. Portanto, já cheguei aqui. Andei sempre para leste até bater na casa de árvore. E aqui com shift e a tecla de buscar à direita está aqui a porta de árvore. Porque eu ando um pouquinho para o norte, ando um pouquinho para o leste e entrei na casa de árvore. Vou colocar para o leste. E olhem só. Vamos pôr aqui um pouquinho mais alto. Olhem a musiquinha de mapa do vosso, pessoal. Eu vou sair para o oeste. Estou aqui na floresta, Fred. Ali à esquerda, a 7 metros, está a porta de pedra de onde eu entrei. Portanto, andei sempre para o leste até chegar a esta porta de pedra e entrei. E depois andei que continuei para o leste e mal entrei para o leste. Aqui, olhem. Casa na árvore. Casa na árvore. Muda a música. E é assim que quando muda a música, pessoal, estamos em mapa de boss. Não se esqueçam deste pequeno grande detalhe, pessoal. Quando vocês estão em mapa de boss, a música muda. Aqui é muito importante vocês deixarem a música a rodar. Nem que seja baixinha. Vamos baixar para o participante. Mas deixem sempre aí a música, porque ela indica se vocês estão em mapa de boss. Vou continuar a andar para o leste até aparecer um pouquinho. Casa na árvore 23.155. Oeste é preso. Sempre para o leste. Várias aves. Várias aves. Como está o cruzamento? Cruzamento em norte formativo. Vou ser indo para norte aqui neste cruzamento. Pessoal, vão dar certinhos onde está o boss. Eu não faço ideia se já está ali ou não. Eu já estou com o marco de canival. Eu vou puxar aqui. Este é dos mapas onde tem mais... Onde tem mais... Onde tem mais montes. Vou pegar. Vou pegar. E agora entrei no coração da árvore. É justamente aqui no coração da árvore. O que é que parece que está na árvore? O que é que... O que é que parece que está se gleichasse? Em continuação, procure a próxima parte. Tchau.